O MG Record começa falando de crimes contra a vida. A Polícia Militar trabalha em busca de informações sobre a participação de um homem em um duplo homicídio no córrego Eliota, em Simonésia. As vítimas, mãe e filha, foram encontradas mortas dentro de uma casa na tarde de hoje. Segundo informações, a mulher estaria grávida e não se sabe ainda se esse foi o motivo do crime. A PM segue em rastreamento para prender o autor e pede ajuda aos moradores da região da área rural para que liguem no Disque Denúncia 190 ou 181.